Tudo bem? Qual o seu nome? Gustavo? Você acompanhou os influencers. Aham. E se o influencer Igor Alves aparecesse agora aqui pra você? Ai, não sei. Acho que eu ia chorar, eu ia ficar muito feliz. Você ia ficar emocionado? Nossa, demais, cara. Você acompanha ele? Muito, assisto tudo dele. Ele tá aqui atrás de você. Tudo bem? Uhum. Quer tirar uma foto? Quero. Tá feliz? Tô muito, cara.